Livro de Gênesis, capítulo 29, Jacó casa com Raquel Jacó concordou e quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa, Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela, Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia e ficou trabalhando para Labão mais sete anos, quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Amém. Amém. Amém.